Bom, retornando ao caso do hacker Delgatti, ele que prestou depoimento então nessa semana aqui à Polícia Federal também, voltando ao assunto de Polícia Federal, para falar a respeito da possível invasão, da suposta invasão que ele teria feito ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. Na quinta-feira ele prestou depoimento na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito lá no Senado, a comissão que investiga os atos golpistas do dia 8 de janeiro, e ele que citou vários tópicos de reuniões que ele teve, tanto com o presidente Jair Bolsonaro, quanto no Ministério da Defesa. De acordo com ele, a história é a seguinte, ele teria sido apresentado pela deputada Carla Zambelli ao presidente Jair Bolsonaro, numa visita, num café da manhã que ele havia tomado no Palácio da Alvorada com o presidente, onde o presidente questionou a ele se ele conseguiria criar um novo código-fonte, e também se ele poderia fazer visitas ao Ministério da Defesa, já que Jair Bolsonaro não entendia dessa parte técnica. Pois bem, de acordo com Delgarte, foram cinco visitas ao Ministério da Defesa para tratar desse assunto. E vale lembrar também que, à época, as próprias Forças Armadas estavam fazendo um relatório à parte de fiscalização das urnas eletrônicas, de monitoramento e fiscalização das urnas eletrônicas, pedido pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. De acordo, inclusive, com o Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Walter Delgarte foi apresentado a ele, sim, eles tiveram uma reunião na sede do partido aqui em Brasília, que foi marcada pela deputada Carla Zambelli, e que ela pediu que ele participasse dessa fiscalização que seria feita nas urnas eletrônicas. Inclusive, houve um relatório que foi entregue, sim, para o Ministério da Defesa, e, de acordo com Delgarte, tudo o que está previsto naquele relatório tem o dedo dele, tem a mão dele, foi o que ele explicou para o próprio Ministério da Defesa. Pois bem, ele disse também que o presidente Jair Bolsonaro encontrou um grampo, um grampo que eles queriam muito do ministro Alexandre de Moraes, ministro do STF Alexandre de Moraes, e que Bolsonaro pediu para que Delgarte assumisse a autoria desse grampo. Ele, inclusive, disse que caso ele fosse preso, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que ele prenderia, que ele daria um jeito e prenderia o próprio juiz que havia determinado a prisão, que determinaria a prisão de Delgarte. Ou seja, Bolsonaro prometeu um indulto ao hacker da Lava Jato. Delgarte ainda afirmou que cuidava das redes sociais de Carla Zambelli e disse que orientou esse relatório que eu acabei de explicar do Tribunal Superior Eleitoral. Esse depoimento de Walter Delgarte que repercutiu bastante entre as lideranças da base governista e também da oposição, como eu disse, Valdemar Costa Neto confirmou que houve esse único encontro na sede do PL, que seria para contratá-lo para fazer essa verificação das urnas eletrônicas, mas ele decidiu por bem não contratá-lo. Isso porque, de acordo com o Valdemar, de acordo com o que ele me disse, Delgarte havia sido preso anteriormente por tráfico de drogas, ou seja, não seria uma boa, não seria interessante para o partido para que o contratasse. Outros membros partidários, outros membros do governo também falaram a respeito disso, até porque essas declarações foram bastante bombásticas e chegaram perto do presidente Jair Bolsonaro. O próprio presidente, que disse que vai fazer uma queixa-crime contra todas essas manifestações de Delgarte na CPMI do dia 8 de janeiro. Vale destacar também que Delgarte teve a prerrogativa do Supremo Tribunal Federal de permanecer em silêncio durante todo o seu depoimento. Ele resolveu falar quando as perguntas eram da base do governo, mas quando as perguntas eram feitas pela oposição. Ele preferiu ficar em silêncio, o que gerou bastante tumulto lá no plenário onde acontece a CPMI, que fica no Senado Federal.